A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SMC, na qual tem o secretário de cultura André Storm, que está tendo um olhar fantástico e voltado para o hip-hop, assim como para as outras vertentes culturais. Mas nessa gestão é muito importante lembrar e enfatizar que nós avançamos muito e estamos avançando cada vez mais. O Soco na Agragrana, o SLG, é um evento super importante, onde revela vários DJs, inclusive o meu DJ Mendória está ali, se não ganhar hoje está despedido. Pelo amor de Deus, Mendória. Olha feio para ele, Mendória. Está com o tijolo na picape dele, faz qualquer coisa, vai ganhar. Então é o seguinte, pessoal, é um evento que é super importante e a primeira vez que eu assisti a esse evento foi uma edição que teve no ano passado lá na Amatilha Cultural. E achei de grande importância a gente está expandindo, certo? Porque é um evento muito bom, onde revela novos DJs e fazem alguns insistentes voltar para apanhar novamente, né? A final será no dia 29, lá no Boulevard São João, onde houve a quarta edição do Hip Hop Celebration, que já é o maior evento de Hip Hop, o maior festival de Hip Hop da América Latina, é o Hip Hop Celebration. Trouxemos aqui, de volta ao cenário, aqueles artistas que realmente começaram a fomentar a cultura Hip Hop no nosso país, onde achavam-se que esses artistas não tinham mais público, mas o público estava lá porque os artistas foram. E é claro que a gente vai juntando a nova escola, como assim é chamado, e os velhos da velha escola, para que... O público da nova escola venha a conhecer os artistas que veio fomentando desde lá, do início. E lógico que a nova escola é muito importante, por quê? Porque é o que vai dar continuidade à parada. E nós precisamos e precisamos para que a nossa cultura não pare. Porque o Hip Hop é uma das vertentes culturais mais importantes na nossa sociedade. É a única vertente cultural que vai lá no fundo da periferia, em tudo quanto é lugar, e dialoga com todos. E dessa forma a gente consegue trazer as pessoas para inseri-los na cultura. Porque nós temos, é lógico, os céus nas periferias, porém, ali está o teatro, está o circo até, mas as crianças, os jovens, os adolescentes, eles acham que está distante aquilo deles. Então a gente traz ele para o Hip Hop, porque a gente tem o linguajar diretamente falando. Quando conseguimos atraí-los para a cultura através do Hip Hop, eles se deparam com as outras vertentes. Às vezes migram para o circo, para o cinema, para o teatro, enfim, para todas as vertentes possíveis. Lembrando que a coisa é tão importante que nós temos o B-Boy Lucas, né, que está no Circo de Soler. Circo de Soler, não é isso, Rick Jay? Temos também no Brasil um representante brasileiro que é coreógrafo da Madonna. Não sei se ele ainda está na atividade, é, na coreografia da Madonna. Então para você ver quão importante é o Hip Hop. Não só no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente falando que é o nosso país. Ok, então é o seguinte, estamos aí com a semifinal, por assim dizer, né, penúltima edição. A última, a eliminatória. A última eliminatória, aonde... Aqui saiu o finalista. Aonde saiu o finalista para o dia 29, no Boulevard, todos estão convidados, todas estão convidadas. E agora passo aqui o microfone para o DJ Eric Jay, que é o apresentador oficial. E a coisa tão importante e organizada que também temos o vice apresentador, né, que é o Paul. É o Paul, pastor. E vamos que vamos. É o único vice. Boa sorte para vocês. Aliás, boa sorte não, detonem um ao outro. É que a gente quer ver espetáculo, certo? É isso aí, boa sorte a todos. Isso aí, muito obrigado. Obrigado ao secretário de cultura do Castaner. E ao CCJ, né, ao Edu, que é o coordenador do CCJ. E é isso aí, vamos que vamos. Obrigado, Easy Jay. Tamo junto, mano. Obrigado. Pessoal. Lembrando que os jurados são DJ Paul, vice-apresentador também, e campeão do Hip Hop DJ 2011, campeão do Manos e Minas do Batalha DJs, é isso mesmo? Mais algum? É só carteirada aqui. Salve de palmas para o DJ Paul, por favor. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, olha, mano, só pra ir. Estamos ali, ele, campeão do GMC 2017, GMC Brasil, bicampeão do Hip Hop DJ, pô, só carteirada do júri, tá? Tá difícil, hein? DJ do Emissário e, o que mais? Deixa eu ver, enfim. Anyway, salve de palmas para o DJ Soul, mofoca, James. E o último ali na lateral esquerda, ele, o ex-BH, mas agora paulista para sempre, brincadeira. O vireiro mais paulista que temos. Tricampeão do Red Bull, freestyle, duas vezes vice-campeão do mundo, e o terceiro lugar, o terceiro nem conta, né? Ou seus vice, né? A carteirada é vice. Entendeu? Tá dando aula na boa ainda? Professor na escola DJ Ban, certo? Uma salve de palmas para o DJ Nedu Lopes. Poucas. Poucas ideias, hein? Só. Ah, isso. Você é povinho, hein, mano? O bicho tava na oeste, mano. Não, é Mato Grosso. Representando o Mato Grosso do Sul, Gil Marques. Salve de palmas versus... Yeah. Ascurope, ascurope, ascurope. Porra, Mendora. Porra, Mendora. Não deixava, hein, Mendora. Representando a Zona Sul, diretamente do Campo Olímpico, DJ Mendora. E aí, ah! Fez a barba, hein? Chocou na grangrena, porra! Agora tá valendo. 90 segundos, DJ Gil Marques! 50 segundos de uma batalha sua. Depois pulei pro anúncio do YouTube. Tchau! 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 Tchau, tchau. E aí 10 segundos. 10 minutos antes de você nascer, sua mãe gritou, Sai do pôr, bosta! Não deixava. Tchau, tchau. Não, não. Calma, calma. Não, eu quero falar que vai, eu não sei. Não, ok, ok. Aí que eu tenho que falar, né? 90 segundos de resposta, scratch, pra DJ May Doria. Por eu me chamar, eu estou aqui, 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 aqui. Para quebrar aquele vacilão. Os tomo Hadis, tom, Hadis, tom, Hadis, tom, Hadis, tom, Hadis, tom, Hadis. O que? Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 3 segundos Faz barulho aí, rapazes Isso aqui foi só o primeiro round Eu falei uma vez, mas a gente precisa arrumar uns inimigos Briga, briga Vacilão antigamente, há 10 anos atrás, era, mano, que isso, que ofensa Hoje, mano, é tipo, viado Viado é, mano É o cumprimento Tá ligado? Vacilão é moleza É agora, Gil? Pronto, Gil? Agora, Gil Por causa de ideia? É aquela lá que você falou? Viz Aí, meu dória Se liga Aproveita as segundos para DJ Gil Marquez Batida ou B-Jump? Tava se borrando de medo Na última hora foi trocar de cueca Mas é um vencedor Porque mesmo se cagando, está aqui Pediu uma rolha lá pra produção Não sei o que ele fez Com rolha ou não, está aqui Aproveita as segundos para DJ Gil Marquez Aproveita as segundos para DJ Gil Mal Ambassador Diga Tres Toma Dos Dos Dez segundos. Ele é tão desconhecido que se ele morrer numa reunião de família, ele vai ser enterrado como indigente. Hum, indigente. Nem Dória é indigente, hein? Também é foda, hein? Respeita que maluco é avô. Next. Acabei de ficar sabendo, ele já é avô já, de verdade. 90. 90 segundos para DJ, Nem Dória, Bichangli, ou Batista. Eu tenho algo a dizer, explicar pra você. Eu vou te pôr bem debaixo dos presentários. Eu vou te pôr um cabo de vassoura até o calo. Oh, 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 oh E aí 10 segundos Fora da licença Tô saindo fora, 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 fora Saiu fora, hein? Up next! Meteu o cabo de vassoura Cabo de vassoura foi Tá saindo fora aí Foi ofensa Cabo de vassoura é ofensa Toca disco onde? Quem? Toca disco Dois Vamos lá Quem vai passar pra final Pra final de hoje, né? No 3, 2, 1 Quem sai desse round é Não, peraí Vamos lá Na opinião de vocês, público, né? Já que vocês estão meio frio hoje É mesmo, é mesmo Vamos lá, então Faça um barulho pra quem você gostar Barulho para Gil Marques Salve de palmas Salve de palmas pra quem gostou do Meidória Tá empatado, hein, mano Isso aí Empatou, empatou Porra, trouxe a fã Porra, mano Vamos lá Empatou mesmo? Empatou nas palmas É que eu tô na opção meio Não tem o medidor, aquele medidor mágico lá Do palmo Não, que tem Palmômetro, né? Palmômetro Tem um que foi mais estéreo Bora, bora, bora Vai, no 3, 2, 1 Deixa eu sair daqui Pra olhar Um Dois Certo Três Dois Um Gil Marques passa para a próxima fase Agora mesmo Certo Poucas ideias Lembrando que é brincadeira, tá bom? Já cola aqui, os próximos DJs Vai ter blind? Sinto muito, Meidória Justa causa Seu chefe tá logo ali do lado Já passou na RH Ele nem vale pra casa Mas o é, ó FACULA GRANDEGENHA Tchau 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 Tchau